iRacing na tela e pela primeira vez aqui no Virtual Pitlane. Minha segunda corrida online aqui no iRacing, correndo com uma asdinha aqui no circuito de Charlotte. Vamos largar aqui na segunda posição, partiu. Contornar bem aqui essa primeira curva que a turma costuma bater muito aqui. Consegui sair bem. Meu medo de largar assim na primeira fila, sempre vi um doido e encher minha traseira ali na primeira freada, mas consegui passar bem. Opa, pneu frio aqui, perdeu o ponto, mas vamos lá. Aqui que ainda estou iniciando minha caminhada no iRacing, essa aqui que é minha segunda corrida apenas. Um maisdinha aqui, MX-5, carro que todo mundo inicia aqui no iRacing. Vamos entrar agora aqui na parte do oval. Partindo na caçada aqui é o Roberto Daimão, sei lá o nome dele. Está liderando aí a corrida. Consegui tirar meio segundo aqui na parte do oval ainda, mas não foi o suficiente para pegar o vácuo e colocar de lado aqui na freada. O esquema aqui é manter a concentração para não perder o contato com ele. Acho que já abriu uma diferença boa aqui para o terceiro colocado. Opa! Só manter aqui a perseguição ao Roberto. Vamos lá, aqui mais uma vez entrar no oval. Bora, bora! Opa! Vamos lá, bora! Vamos lá, bora! Um pouquinho ainda Bom, tô conseguindo Sair melhor que ele ali na parte oval Consigo me aproximar Mas eu tenho que pegar o vácuo antes ainda Eu terminei chegando no vácuo dele ali Muito em cima, já da freada Terminou sendo pior pra mim Se ali na reta oposta Eu já consegui Pegar o vácuo dele, eu consigo ultrapassar Vamos lá, arrematar tudo de novo aqui Vamos lá Mais uma vez eu tô conseguindo, consigo tirar um pouquinho ainda aqui na parte do oval, mas... Vamos lá, vamos lá. Se eu conseguir fazer bem aqui o miolo da pista, não perder muito tempo pra ele aqui, eu consigo chegar junto na parte do oval. Tem que caprichar aqui nesse miolo. Esse aqui no oval 1.5 atrás dele. Vamos lá, só manter a concentração aqui que... Pra que ele comete algum errozinho também, eu tenho que me aproveitar. Manter o ritmo aqui e a pressão pra... Não perder contato com ele. Ainda dá pra chegar. Consegui fazer um pouco melhor aqui. Mas ainda não foi o suficiente. O terceiro colocado tá chegando aqui. O cara... Cheguei a abrir 3 de vantagem. O cara já diminuiu pra 1.7 ali. Daqui a pouco começar a me preocupar com quem vem atrás também. Esse carrinho aqui é arisco demais, rapaz. Mas é muito bom... Correr aqui com ele. Show de bola esse Majninha. Vamos lá, vamos lá. 1.3. Dá pra chegar, dá pra chegar. O cara de trás tá 1.1 só atrás de mim. Não precisa me preocupar aqui também. Caprichar aqui nessa freada. Fiz bem, hein? Fiz bem. Mantei a pressão aqui. Mantei a pressão aqui. Opa, que é isso? Nossa, velho. Que é isso? Roberto não aguentou a pressão ali. Deixou escapar. Cacete, velho. Quase que ele me acerta voltando pra pista ali. Foi por pouco. Roberto não aguentou a pressão. Aí, como eu vim falando, tinha que manter a pressão ali pra caso ele cometesse qualquer erro. Foi o que acabou acontecendo, né? Justamente na volta que eu consegui entrar melhor ali na parte do miolo. Mas colado nele, o bicho errou. Esse é o bicho. Isso é o bicho. Aperto. Aperto. E agora que eu vi, acho que os caras estavam falando ali no chat. Acho que quando ele voltou para a pista, ele acertou o terceiro colocado. Passou raspando ali em mim, mas acho que ele acertou o cara, porque... Acho que eu vi ali alguém pedindo desculpa, alguma coisa desse tipo. E o cara que estava colado em mim ali, na casa de um segundo atrás de mim, desapareceu. Bom, é só manter aqui então o ritmo. Digo, eu tenho uma vantagem muito boa agora para o segundo colocado, para o cara que herdou aí a segunda posição. É só manter o ritmo, não cometer erros também. E acho que essa vitória aqui é minha. Vamos lá, vamos lá. A segunda corridinha aqui no iRacing, em busca da primeira vitória. Uma erradazinha ali. Vou aprechar aqui na entrada do oval, que é a partezinha traiçoeira. É muito fácil rodar aqui. Não é uma pena que o Roberto tenha se envolvido aí nesse acidente, que o cara estava guiando bem. Estava correndo direitinho ali. Estava uma perseguição legal. Acho que talvez naquela volta ou na seguinte eu ia conseguir me aproximar mais, para disputar ali a liderança com ele. Estava uma perseguição legal ali. Uma pena que o cara errou, né? Paciência. Duas voltas agora. Tem alguém batido aí, a bandeira amarela. Tô fazendo as curvas aqui com a maior cautela possível Freando até onde eu não costumo frear normalmente Arriscando o hino possível Entrar no oval aqui agora Essa parte oval aqui nessa pista mista de Charlotte Acho que ela ocupa muito espaço aqui no circuito A parte que você sai do misto e entra no oval é muito perto da parte que você entra no misto Ou seja, você pega quase o oval todo aqui Acho que seria mais legal se fosse pelo menos meio a meio Meia parte mista, pegando só a metade do circuito aqui oval Mas termina pegando muita parte aqui do oval Acho que perde um pouco aí a pista Vamos lá, abrir agora a última volta, bandeira branca Trazer a criança aqui em volta pra casa pra levar essa vitória Corrida tá tranquila aqui É só eu não fazer besteira Tô nervoso pra caralho aqui Vamos lá, vamos lá Só ter calma Última freada aqui agora Caprichar na entrada do oval Caprichar na entrada do oval Levantando o pé ali Vamos lá, agora é só levar o Masninho de volta Uma pena que o Roberto acabou errando ali Na metade da prova mais ou menos Abriu, deixou o caminho livre aqui pra minha vitória Só aproveitar aqui agora Segunda corridazinha aqui no iRacing Primeira vitória, show de bola Tô feliz pra caralho E tá aí Primeira vitória com o Masninho Show, show de bola Corrida massa O Sport tá fazendo uma brincadeira aí ainda Mas tá aí, show de bola e racing Valeu E aí